Estamos chegando aqui na Avenida Duque de Caxias, onde aconteceu mais um acidente. Ali adiante está a moto que ficou jogada no chão. As informações preliminares seriam de que a vítima teria uma fratura exposta, no caso um motociclista, nesse acidente que teria envolvido um carro e uma moto. Há vários estilhaços de vidro aqui no chão, o capacete do rapaz acabou se quebrando. É um homem ali e os bombeiros chegaram rápido aqui e começam então os primeiros socorros. A vítima está consciente, está orientada. Aparentemente, só foi o membro inferior, como vocês viram. Uma fratura aberta, completa, com exposição em óssea. Mas aparentemente o problema dele é só a perna, não tem trauma neurológico, nem tórax. Neste ponto há um retorno e de acordo com as informações de testemunhas, o condutor da moto teria invadido aqui a preferencial e foi atingido pelo carro que vinha pela avenida Duque de Caxias. E então o rapaz foi jogado e foi parar neste ponto. O que é necessário nesse cruzamento aqui? Um semáforo, um semáforo. Por quê? Porque é acidente direto, constante. O pessoal passa correndo, ninguém respeita ninguém.